Olá pessoas! Eu sou um cientista maluco genérico com voz robótica. Hoje apresentarei a vocês 5 formas de economizar energia. Dica número 1. Pra que usar lâmpadas durante o dia? Abra as janelas. Está um dia lindo lá fora. Ainda sobre lâmpadas. Ei! Apaga essa luz moleque! Bom, como vinha dizendo, pegue o hábito de apagar as luzes ao sair do cômodo. Não use a parte traseira da geladeira para secar roupas. A grade da parte traseira da geladeira serve para expelir e dissipar o calor gerado pela mesma. E quando uma peça de roupa é posta por cima dela, é bloqueada a grande parte dessa dissipação. Portanto, o calor se acumula e força a geladeira a consumir mais energia. Dica número 3. Bom, a dica 3. Sai desse banho! Justamente essa, banhos de 10 a 15 minutos. Você sabia que os aparelhos plugados na tomada consumem energia mesmo sem estar de fato ligados? Por isso, quando você for sair de casa, dormir, ou simplesmente parar de usar, despugue-os da tomada. Você conhece o selo Soprocel? É uma forma de orientar o consumidor na hora da compra, indicando quais produtos que apresentam os melhores números de eficiência energética dentro de cada categoria, resultando em economia na conta de energia elétrica. Portanto, na hora da compra prefira produtos novos e com o selo do Procel. A maior parte da energia elétrica do Brasil vem das usinas hidrelétricas, que é produzida através da pressão da água que gira a turbina, transformando a energia potencial em energia cinética ao sair das usinas. A eletricidade produzida começa a ser transportada e, no início do percurso, transformadores elevam a tensão, evitando a perda excessiva de energia. Depois de percorrer o longo caminho entre as usinas e os centros consumidores nas redes de transmissão, a energia elétrica chega em subestações onde transformadores abaixadores reduzem o nível de tensão, para que possa ser iniciado o processo de distribuição. Entretanto, apesar de mais baixa, a tensão ainda não é adequada para o consumo imediato e, por isso, transformadores menores são instalados nos postes de rua para reduzirem ainda mais a voltagem da energia. Depois dessa segunda transformação a energia finalmente vai para as residências, comércio, empresas e indústrias. Obrigado por assistir esse vídeo, espero que ele tenha sido esclarecedor, e se não foi, assista de novo. Se eu posso voltar no passado, não é possível que você não consiga voltar no começo desse vídeo. Tchau tchau, te vejo no futuro. Tchau tchau, te vejo no futuro.